Beleza, João, você passou aqui já, sei lá, meia hora me falando o que é o normal, o que eu devo fazer no mundo ideal. Mas existe alguma situação em que eu devo fugir desse mundinho ideal aí? Quando é que eu devo dar uma de rebelde e quebrar as regras? Então, quando é que eu peço incidências que normalmente não deveriam ser feitas? Vamos descobrir? Beleza, quando é que ao invés de fazer uma X em inspiração, eu faço em expiração? Por exemplo, se eu estiver procurando pneumotórax, a expiração vai ajudar a detectar. Se eu estiver procurando obstrução ou suspeitando de obstrução brônquica, a expiração vai ajudar. Beleza? Então, toda vez que eu estou procurando ar preso, a expiração pode me ajudar muito. Ah, João, então eu peço só a expiração e eu não peço a inspiração? Não. Bom, você sempre vai acrescentar, você não vai tirar. Então, você vai pedir a inspiração, vai pedir o perfil e vai pedir a expiratória também. Até para você comparar a índice com a expiração. E o perfil em decúbito? O perfil em decúbito, ele funciona mais ou menos como se fosse uma expiração forçada, muito útil nas crianças pequenas, que não obedecem nem o pai e a mãe. Quanto mais você dizer para ela, ah, fica aí, faça aí uma expiração para o tio. Não vai fazer, ela vai rir na sua cara, ela vai cuspir na sua cara, ela vai fazer xixi no seu pé. Ela não vai te obedecer. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar ela de lado, no lado que você quer que seja expirado. Então, se você está suspeitando a obstrução à esquerda, faz a expiração com perfil lateral esquerdo, direita. Perfil lateral direito. Ideal que eu recomendo é que se você for fazer o perfil lateral, você faz dos dois lados para poder comparar. Comparação é tudo em radiologia. Então, isso também, além de pesquisar pineumotórax e obstrução, te ajuda com o derrame preoral duvidoso. Então, às vezes tem um negocinho ali que você está na dúvida se está obstruído ou não, e você não tem TC ou não tem ultrassom. Então, você pode fazer um raio-x em decúbito lateral, o líquido vai escorrer, e aí você passa a enxergar o líquido como um negocinho branco que afasta o pulmão do arcabouço torácico. Eu vou mostrar para vocês. Então, vamos lá. Essa aqui é em inspiração e essa aqui é em expiração. Olha o tamanho do pineumotórax aqui e olha o tamanho aqui. E aí, qual você acha que é mais fácil de ver? Na expiração. Então, procurando o pineumotórax pequeno, faz uma fase expiratória, porque muitas vezes o pineumotórax fica mais evidente e você consegue fazer o diagnóstico com mais segurança. Beleza? Então, fiz a expiração, o pineumotórax pulou na minha cara, que era bem menorzinho antes, agora ficou bem mais evidente. Mas olha, sempre vai ter aquela linhazinha, aquela bordazinha pulmonar, como vocês estão vendo aqui. Beleza? Então, está lá na criança. A criança vai cagar, literalmente, para mim. Ela vai mijar no meu pé, cuspir na minha cara. Mas, se eu colocar ela em decúpto lateral, ela não tem como não obedecer, porque é o peso do corpo dela que vai espremer e fazer o pulmão expirar. Então, esse lado aqui, esse decúpto lateral aqui, o pulmão expirou. Vê como o pulmão está menor e está mais branquinho. Por quê? Saiu o ar. O ar é que deixa preto, então sai o ar e ele fica mais branco. E olha esse lado aqui, que continuou grandão e quase não ficou branco. Ficou bem preto, tá? Continua quase tão preto quanto aqui. Especialmente quando você compara um lado com o outro, você vê que há uma grande diferença entre esse lado e esse lado. Deveriam estar iguais. Só que esse lado aqui, eu fiz o decúpto lateral e não expirou. Por quê? Está obstruído. A criança engoliu alguma coisa, alguma peixe. Ela engoliu algum caroço, do que quiser, de manga. Engoliu um caroço de qualquer coisa, qualquer coisa. Ela engole e você não sabe como aquilo aconteceu. A mãe não sabe, ninguém sabe. Mas o rex, ele te ajuda a descobrir o que aconteceu. Isso aí. E olha só, coisa importante para falar agora. Na maioria das vezes, o adulto, ele não presencia o ocorrido. Ele não sabe que a criança está com obstrução brônquica. A criança chega tossindo com falta de ar, às vezes salivando. E o papel de saber isso é seu, que vai atender. O paciente chegou com essa clínica súbita. Foi de uma hora para a outra. Começou a tossir, ficou com falta de ar, até às vezes salivando. Suspeite de obstrução brônquica. O pai, às vezes, não vê o que aconteceu. Você vai suspeitar. E aí você vai fazer o exame físico. Geralmente, o lado que está obstruído, ele está com murmúrios abolidos ou muito diminuídos. E o lado que não está obstruído está normal ou sibilando. Às vezes, a obstrução é parcial e o paciente tem sibilos. Então, o sibilo, ele não afasta a obstrução. Principalmente se for assimétrico. Beleza? Mas, muitas vezes, ele vai estar com murmúrios abolidos ou muito diminuídos. E aí, você suspeita disso, como é que você vai ter certeza? Você vai expor a paciente a uma tomografia de cara? Na maioria das vezes, você vai se virar muito bem com o haxiz, tá bom? E o haxiz já vai dar o diagnóstico ou vai levantar fortemente a suspeita. Ok? Se tiver TC, você vai pedir? Vai pedir também, mas o TC é um exame mais demorado. Que precisa que a criança fique muito mais parada. Se ela não pode obedecer nem para expirar, quanto mais ficar parada para fazer o TC. Beleza? Ah, João, tem TC hoje que é ultramoderna. Você faz em um segundo, você varra a criança toda. É verdade. Tem TC que é assim. No seu hospital vai ter? Não sei. No meu não tinha. Então, saiba fazer o básico. E se você tiver o plus, mas você tem que estar preparado para a guerra. Beleza? Então, hashtag, eu vou para a guerra. A medicina no Brasil hoje, amigo, é uma guerra. Se você não se formou ainda, saiba disso. É um campo de batalha. Você todo dia tentando salvar o paciente junto com o seu carimbo. As vezes você acha que o paciente vai salvar o paciente e o seu carimbo vai ficar lá. As vezes você salva o seu carimbo e não salva o paciente, mas a nossa luta é para salvar o paciente e o nosso carimbo. Então, você vai para a guerra? Eu já fui. Agora, a minha guerra é outra agora. A minha batalha agora é fazer entrar isso aqui na cabeça de vocês. Beleza? Então, olha só. Compara aqui. Esse lado com esse lado. Ah, João, esse aqui eu estou vendo que é decúbito lateral, o outro não estava vendo. Claro, porque o paciente eu estava lhe mostrando a X de pé para você se acostumar. Mas isso aqui, quando vem a impresso, você vai simplesmente movimentar. Então, não importa como ele veio para você. Você tem que saber onde está a marcação e saber como foi feito o exame. Beleza? Então, aqui ficou mais branquinho. Aí, você vai falar. Ah, João, não ficou tão branco quanto o outro. Será que está obstruído? Compara com outro lado. Olha o outro lado. Como está muito mais pretão e muito menos desensuflado. Então, quando você compara esses dois lados aqui, é que você vê que é esse o lado que está alterado. E aí, quando você olha com atenção, olha só o que tem aqui. O que é isso aí? Até hoje eu me pergunto. O que é isso aqui? O que é que essa criança engoliu uma bala? Sei lá, um agude. Eu não sei o que é. Às vezes parece um cartucho de revólver. Um negócio assim que eu não sei o que é isso aqui. Com certeza não é um caroço de amendoim. É que não existe um caroço de amendoim desse. E pode ser um brinquedo, né? Não sei. Você sabe o que é. Escreve aí se você acha que... O que você acha que é? Escreve aí no chat do YouTube. Não faz a menor ideia do que é aquilo a mim. E aquele derrampo neural duvidoso, ele também vai ser facilmente detectado pelo decúbito lateral, como a gente está vendo aqui. Então, se eu estou em dúvida, eu posso botar o paciente decúbito lateral e fazer o raio horizontal. A gente vai ter uma imagem dessa aqui. E olha só o que vai acontecer. Primeiro repara o lado normal. Veja aqui o pulmão. Onde o pulmão acaba, imediatamente eu já tenho o gradio costal. Do outro lado, não. O pulmão acaba. E o que eu tenho não é imediatamente gradio costal. O gradio costal está aqui. Entre o pulmão e o gradio costal, eu tenho alguma coisa branca. Lembra o pneumotórix? Essa alguma coisa era preta. Era ar. Agora eu tenho alguma coisa branca. Líquido. Que pode ser sangue, pode ser transudado, pode ser exudado, pode ser o que for. Beleza? Mas eu tenho alguma coisa afastando o pulmão do arcabouço. Então fica confirmado o derrampe oral.